Estamos aqui novamente dando seguimento à barragem do Valine, que infelizmente veio a quebrar naquelas primeiras chuvas, mas dessa vez deixaram a descarga de fundo aberto, como a gente tinha falado, e graças a Deus não foi embora o serviço que a gente tinha feito. Acredito que logo mais estará concluindo essa obra tão importante aqui para a região do Riachão. Tem surgido muitas conversas, muitas piadas na internet, mas de pessoas que não construíram nada. Eu quero ver quebrar alguma barragem que eles fizeram, porque não construíram. Nós se quebra alguma coisa porque a gente fez, totalmente diferente deles. É época de eleição, é época de provocação, e eles com certeza vão levar para um campo da bacharia, porque argumento no que tange a trabalho, que construíram quando passaram pela prefeitura, infelizmente não tem. Mas o nosso mandato é pautado com muita seriedade e com trabalho. A prova disso é essa barragem que não vamos deixar pelo meio do caminho. E outras obras, como outras barragens que fizemos, a de Delir, Boa Esperança, Cagro, Serra Verde, Lagoa Nova, sem contar os tantos pequenos que também fizemos muito na região de Caetanos, e o povo é testemunha disso. Trouxemos muitas outras coisas importantes que estaremos falando em outra ocasião.